O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor. E o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, eu puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos e conheço aquele que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o cacanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, criais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sempre seguindo o Evangelho de São João Que está sendo aproveitado durante todo este período de Páscoa Já estamos no capítulo 13 Jesus se encontra no cenáculo com os doze apóstolos E acaba, como diz o Evangelho de hoje Acaba de lavar os pés dos apóstolos Admiramos este gesto de profunda humildade e dedicação de Jesus Ele que é Senhor, que é Mestre Que tem consciência de ser Deus, Criador, Filho do Pai Teve a coragem, a delicadeza, a iniciativa incrível De se levantar da mesa Assumir a atitude de um escravo Lavar os pés na função dos escravos Se ajoelhar na presença dos apóstolos E lavar a eles, lavar a eles os pés É desorientador este gesto de Jesus Depois que Jesus termina de fazer isto Ele recomenda aos apóstolos De se lembrar deste gesto Que ele acaba de fazer Para se tornar como uma lição de vida cristã Para eles, os escolhidos, os apóstolos Aos quais Jesus lembra as duas funções deles Vocês são servos Servos E em outro lugar acrescenta também outro adjetivo Vocês são servos inúteis Deus não precisa de ninguém Como não precisou de ninguém Para criar todo este mundo Mas se ele chama Escolhendo algumas pessoas Porque tem um projeto a realizar Mas ele só é o Senhor Os que ele escolhe são servos Depois que os escolheu para servir Como ele deu o exemplo de servir Aí os torna também mensageiros Que é a mesma palavra de apóstolos Apóstolos significa enviados Mensageiros é aquele que sai do lugar do Senhor E vai levar uma mensagem para os outros Apóstolos, missionários Esta é a função de todos que Jesus escolheu Hoje, quinta-feira Nós lembramos neste momento Todos os sacerdotes do mundo Lembramos os sacerdotes Da nossa grande arquidiocese Em Belém do Pará E lembramos os sacerdotes Desta Basílica Parroquia De Nossa Senhora de Nazaré A nós todos sacerdotes Jesus lembra Que somos escolhidos por ele Não fomos nós que escolhemos a ele Ele nos escolheu E que somos sempre servos Não senhores Não dominadores Não usando poderes Usando só o serviço De servo do povo Nós, sacerdotes Temos de lembrar esta recomendação de Jesus Recomendação confirmada por Jesus Através do exemplo incrível Que ele Consciente de ser filho de Deus E criador do mundo Se ajoelha para lavar os peixes A estes servos E a estes mensageiros E entre eles Não é que encontrou todos os santos Eram todos pecadores Deveriam logo depois Traí-lo Abandoná-lo E entre eles Havia também Quem já estava Decidido A trair Jesus Vendendo-o por 30 moedas Com tudo isto Sabedor disto Jesus faz este gesto De homenagem De serviço De respeito Aos primeiros sacerdotes Da história Do cristianismo Que são os 12 apóstolos Então nós Nos empenhamos A Lembrar este gesto de Jesus E esta disponibilidade de Jesus Dito isto Na segunda parte do evangelho de hoje Jesus Aí faz uma aplicação Quem Recebe a vocês É a mim Que vai receber Recomendando então A todo o povo cristão Para que Lembrando Que os sacerdotes São Escolhidos por Jesus São sempre servos Mensageiros Mas são escolhidos Por ele Então Jesus Os coloca Numa Posição De Destaque Diria Embora servos E mensageiros No sentido Que eles Representam A ele Quem Receber A vocês Vão receber A mim E tanto Nobre Esta Dignidade Que Jesus Passa Para os apóstolos Sacerdotes Que ainda Acrescenta E quem Recebe a mim Recebe Ao pai Que me enviou Então O respeito Sagrado Que todo O povo Cristão Deve ter Para com os Sacerdotes Porque O respeito Que o povo De Deus Expressa Em favor Dos sacerdotes É dirigido A Jesus Porque nós Sacerdotes Somos sacerdotes Não porque Temos méritos Somos mais santos Porque somos Mais dignos Mais especiais Mas Unicamente O que ele Nos escolheu Talvez Tenho de reconhecê-lo Humildemente Nós somos mais Pecadores Do que Os simples Fieis Mas com tudo isto Jesus Lavou os pés Aos apóstolos E Deu a eles Os poderes Sacerdotais Que pertencem Só a ele A Jesus Quem Acolhe a vocês Acolhe a mim Então Caríssimos Irmãos Hoje Nos empenhamos A respeitar Os sacerdotes Não porque São mais santos Não porque São anjos São Gente Serva Gente Humilde Gente Pecadora Mas são Escolhidos Por Jesus Então Nos empenhamos A respeitá-los E a rezar Por eles Daí vem Este pensamento Será Caríssimos Irmãos Irmãos Vossos Fieis Em geral Que Usam Mais Para usar Na expressão Do Papa Usam Mais Fofocas Contra Os padres Do que Orações Em favor Dos padres Este é um Questionamento Cada um Se pergunte Eu Que apenas Um padre Faz Um gesto Errado Dá um Deslize Na sua Vida Porque Eles também São homens E são Pecadores Logo A fofoca Vai se espalhando Implacável Contra Dito Padre Que Por acaso Deslizou Errou Mas A gente Se pergunta Quando foi Que rezei Por ele Que oração Estou fazendo Com ele Qual o auxílio Que eu Dei Para ele Não cair Ele Que é uma Pessoa Escolhida Por Deus Portanto Marcado Com a dignidade Que pertence A Jesus Mas É uma Criatura Fragilíssima Mesmo Porque Qualquer um Dos fiéis Dos fiéis Tem o apoio Da família Terá a mulher Será o marido Será os filhos Os amigos Os parentes O padre Coitado Fica só Só Nesta Nesta solidão Tem de Aguentar Todo o peso De uma Responsabilidade Gravíssima E ele É sempre Fágil Criatura Humana Então Pode Cair Conclusão Caríssimos Irmãos Vocês Fieis Que estão Participando Do comentário Deste Evangelho De São João Usemos O respeito Para os Padres Sacerdotes Que Jesus Teve Jesus Se ajoelhou Na presença Deles E lavou Os pés Deles Usar Também Compreensão Humildade Respeito Também Quando eles Caírem Como Jesus Quando eles Caíram Abandonando E traindo A ele Ele Não tirou O amor Para com eles Mas os Confirmou E enviou A eles O Espírito Santo E além De não Ser generosos Em fofocas Críticas Condenações Aos sacerdotes Troquemos Toda esta Fiura Acusação Contra Contra O Padre E Transformemos Em oração Nos Padres Precisamos Mais De oração Do povo De Deus Do que De críticas E condenações Que merecemos Que merecemos Mas precisamos De oração Em nome De todos Padres Da arquidiocese E da Basílica Faço Este apelo A partir De agora Nos empenhamos A rezar Para os sacerdotes E a rezar E a rezar Um pouquinho Mais Para os sacerdotes Sobretudo Para aqueles Que tem mais Um relacionamento Contínuo Para que neles Eu veja Discirna Só A presença De Jesus Que os escolheu E os enalteceu Lavando os pés A eles E dando-lhes Os poderes Dele Com esta oração Vou me sentir Mais Fiel Nesta Família De Deus Que Jesus Abençoou E das mãos Dele Do poder Sacerdotal Deles Vou receber Com maior Humildade E alegria Os grandes Tesouros Que Jesus A eles Confiou E que são O sacramento De que eu Preciso E os sacramentos São conferidos Pelas mãos Do padre Do sacerdote Que Jesus Escolheu E Enalteceu Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém Amém